O peso da cruz derrubou o rei Jesus Só um coração de mãe pra compreender tamanha dor Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz Mesmo fraco, ferido, o teu olhar me mostra o amor Caminhaste até o Calvário com teu filho Te convido a caminhar também comigo Ó mãe, levanta-me do chão E acolhe-me em teus braços Intercede pelas lutas o meu coração Ó mãe, carrega-me em teu colo E educa-me com medo, caixa o Cristo Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensinará a viver Caminhaste até o Calvário com teu filho Eu te convido a caminhar também comigo Ó mãe, levanta-me do chão E acolhe-me em teus braços Intercede pelas lutas o meu coração Ó mãe, carrega-me em teu colo E educa-me com medo, caixa o Cristo Pra que eu possa entender Que o Calvário me ensinará a viver